Música Ainda não para Quanto tempo acelera e perde pressa Eu me recurso, faço hora, vou na valsa Ainda é tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu fingo ter paciência O mundo vai girando cada vez mais veloz E a gente espera do mundo e o mundo espera de nós Um pouco de paciência Será que é o tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber A vida é tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei A vida não para A vida não para não Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma A vida não para A vida não para Enquanto o tempo acelera e perde pressa Eu me recuso, faço hora, vou na valsa A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu fingo ter paciência O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Um pouco de paciência Será que é o tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo perde um pouco mais de alma Eu sei A vida não para A vida não para, não 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 É clara